Música Olha, eu não gosto de criar expectativas nas pessoas. Eu acho que o público vai se surpreender. Primeiro que vai estar vendo o primeiro filme em 3D no Brasil. Um roteiro genial. Eu acho que o público pode encontrar um filme assim redondinho. Um elenco super bem afinado, muito bom texto, uma direção muito elegante. O estúdio que nós temos é um estúdio que não é estúdio, é uma locação de verdade. E o filme Carioca. 95% dele é externa. Isso foi um fator maravilhoso, foi um fator que me fez gostar mais do filme. Eu sabia que ele ia acabar às 5 horas da tarde. Quem está assistindo vai ter muita diversão. Ele vai encontrar um humor que eu acho que foi perdido aí no cinema brasileiro. É um filme que vai conquistar, pegar algo. Estou esperando lá. Vai ser um filme muito aplaudido. Muito aplaudido nos cinemas aí do nosso país. Estou com expectativa alta, acho que vai ser bem legal. O primeiro filme em 3D é feito com muito amor. E diversão, é isso que o público pode esperar, diversão. 30 de agosto nos cinemas. 30 de agosto nos cinemas.